Oh, o irmão graduou, testemunhou? Testemunhei sempre. Oh, vem. Ah, eu gosto de ouvir testemunhos. Ele testemunhou? Sim. Qual foi o testemunho mesmo? Agradecer a Deus porque quando eu entrei neste ministério, estava com grandes problemas na faculdade, tinha cadeiras em atraso, mas graças aos seus ensinamentos, o apóstolo Leonor Eucotani, eu recebi, terminei a faculdade, defendi e graduei. Oh, um aplauso para Jesus. Se você está aqui e não conseguia defender, está abençoado agora mesmo. O emprego está aí, na porta das pérdidas. Obrigado, apóstolo. Ao sair daqui assim, ao me abrir três portas, é só escolher uma delas. Muito obrigado, muito obrigado. Eu abençoa-se em nome de Jesus. Está abençoado. É muito bom quando Deus nos abençoa, nós virmos cá agradecer. A lua. Receba também em nome de Jesus. O Senhor abençoa-se em nome de Jesus. Muito obrigado, este é o fruto da igreja. Como? Isto é o fruto daqui da igreja. Oh, Deus abençoa-se. Muito obrigado, apóstolo. O Senhor abençoa-se. Eu prefiro dizer que as portas se abram para vocês também. O Senhor abençoa-se. O Senhor abençoa-se.